O que é a gente? Com muita atitude E pra nossa sorte Canta, mas canta muito Vou trazer pra vocês Thalita Thalita Real com a gente aqui no Pira Info Oi, minha linda Melhor agora Depois dessa introdução maravilhosa Estou me achando Se ela está se sentindo assim, imagine só Dá uma olhadinha só, olha só a panca Olha só, minha linda Show Show Como é que é Você falando agora do show O meu show, ele é Do meu show ou do show que eu acabei de fazer Não, do show que você acabou de fazer agora Olha, eu não tenho palavras pra descrever A emoção de estar aqui em Piracicaba Fazendo esse super show da 92 Da paixão de Piracicaba O pessoal toca muito a música E o público é muito receptivo Todo mundo cantou Todo mundo dançou Foi maravilhoso Eu só tenho a agradecer Você se acha irreverente? Acho Um tanto quanto Um cadinho Um cadinho só? Um cadinho de nada E fala uma coisa pra mim Você está trabalhando no novo CD Estou Está trabalhando Estou sabendo Então, esse é o novo CD A gente está divulgando ele muito A primeira música de trabalho foi Eu quero ser a outra Como é que é? O nome da música Não, como é que é? A primeira música de trabalho Chama-se Eu quero ser a outra Ah, entendi que eu queria Você queria um outro Não, não, não O nome da música Até os radialistas sempre falam Eu quero ser a outra É o nome da minha música de trabalho E está indo super bem Eu acho que ela gera assunto Então, dá uma olhadinha ali E canta a rola ela Eu quero ser a outra Que beija a tua boca E te faz sonhar A outra Que sempre está cheirosa Que você acha gostosa E está louco por amar Linda, 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 linda Talita, você não é Jovem, você aliás Não é que você não é jovem Você é jovem Não, eu sou jovem Mas eu entendi o que você quer dizer Que eu sou vivida Não, você é Tenho muitos anos de estrada É isso que eu queria falar 20 anos de estrada E você já passou por coisas maravilhosas Eu sei, por exemplo Porque você foi back vocal de Alexandro Alejandro Sanz Fui, ganhei Ganhou o Grammy Ganhei um certificado Grammy Com a obra de 2006 Ele treina pelos momentos Fiz uma turnê mundial Com um cantor venezuelano Chamado Ricardo Montaner Fiz programas na MTV Americana No Brasil também Quando eu era mais nova Programa de TV Mas esse é meu primeiro CD solo Que eu estou lançando Eu estou muito feliz Já está na praça? Como é que é? Só pelo site www.talitareal.com.br E as músicas que são de minha autoria no CD Elas podem ser baixadas gratuitamente Pelo meu Facebook Facebook.com.br Talitareal Você já adicionou? Você já me adicionou? Não, mas vou correndo Não, você quer daqui a pouquinho Dá uma olhadinha nas máquinas ali Eu já vou Acho bom Eu acho bom Porque sou eu quem cuida Das minhas mídias sociais Então a gente vai estar lá Se Facebookando Se Tweetando Se Websiteando Porque tem que dar uma brasileirada Nesses nomes Não, é legal Talitareal Mas eu vou jogar pra você É muito, muito Mas muito interessante Muito legal Ver pessoas com talento Com vitalidade em cima do palco Que acho que Pra mim, artista Tem que fazer o que você faz Tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar mesmo Ficar aquele negócio paradinho Aquela coisa Eu não acho até muito legal não Nem que fosse música romântica Mexe um pouquinho Coloca a mão pra cá Mas você assistir o seu show É uma coisa assim gostosa Obrigada E como eu ouvi agora há pouco Que o presidente do nosso indicado Aqui, o Fânio Tá pensando em trazer você pra cá Pra fazer um show pra gente? Sou, eu viria com o maior prazer A maior alegria Eu acho que A gente tem que dar valor Àquelas pessoas que nos tratam bem Então Desde o princípio Aqui em Piracicaba O meu tratamento A recepção Tudo foi maravilhoso E eu venho com o maior prazer É só marcar Que eu tô fazendo um compromisso Com vocês aqui Assumindo o compromisso Fânio Você tá ouvindo, né? Você vai ouvir Mas não custa, né, meu amigo? Você sabe que Você sabe o quanto eu confio em você Talita Mas foi um prazer Um prazer imenso mesmo Estar aqui com você Prazer com você Ver você Trabalhando dessa maneira Com essa alegria toda Com essa habilidade Muito prazer em te conhecer Prazer é tudo meu E acho que é prazer pra vocês também Pira Info Comunicação com inteligência Obrigada gente Valeu O ouvido que escuta Teus segredos Com quem vai pra cama Sem nenhum pretexto Eu quero ser a outra Que beija tua boca E te faz sonhar A outra Que sempre está cheirosa Que você acha gostosa E tá louco por amar Eu quero ser a outra Que beija tua boca E te faz sonhar A outra Que sempre está cheirosa Que você acha gostosa E tá louco por amar Eu quero ser a outra